Música Em setembro do ano passado, o prefeito Jonas Donizete sancionou uma lei de autoria do vereador Zé Carlos determinando a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares de Campinas. Quando você cobra uma coisa indevida daquilo que você não usou, você está usurpando as competências de outra coisa. Você está lesando o consumidor. Eu, por exemplo, eu chego uma hora, eu pago 10 reais por uma hora de estacionamento. Se eu chegar uma hora e cinco minutos, ele me cobra uma hora e trinta minutos. Está errado, eu não utilizei esses 25 minutos. Então, quer dizer, eu acho que é lesar o consumidor. Depois disso, entretanto, o autor da proposta apresentou outro projeto acrescentando à mesma lei artigos que determinam que o PROCON, órgão de defesa do consumidor, seja o fiscalizador da norma e que sejam aplicadas sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. A alteração também foi aprovada pela Câmara, porém vetada pelo prefeito. Na justificativa do veto, o executivo argumenta que não há necessidade de uma lei municipal reforçar o que já prevê o Código de Defesa do Consumidor. Por isso nós invocamos o Código de Defesa do Consumidor, dando atribuições ao PROCON para que fiscalizasse isso. Mas a lei original agora está sob júdice, ou seja, está suspensa em virtude de uma liminar requerida pela Abrace, que é a Associação Brasileira de Grandes Consumidores. Eu não vejo nada de inconstitucionalidade na lei. Eu estou defendendo o consumidor para que ele pague realmente aquilo que ele utilizou. Entendeu? Então eu não vejo nada de inconstitucional. Nós entramos com um agravo na justiça pedindo a derrubada da liminar. E nós combinamos com o executivo que se essa liminar for caçada, derrubada, aí nós voltamos com o projeto. Então nós temos que aguardar a decisão judicial, que todo mundo sabe que é demorada e que você não sabe qual vai ser a decisão do juiz.